Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Confesso meu povo, esse quadro já virou o meu xodó aqui no canal. Tá ligado, por ser uma expressão que eu utilizo muito, né? Acho que tá conquistando meu coração, um quadro que eu gosto muito de produzir. E hoje com uma pergunta forte, hoje com uma pergunta bem significativa, numa semana muito importante, que essa palavrinha vai ser uma palavra-chave. Quando a gente fala de competitividade, a gente tá abrangindo muitos fatores no jogo e a gente vai conversar sobre o fato dessa palavra hoje estar presente no dicionário do Atlético há muitas temporadas. Não é algo novo assim. Quando a gente fala em mudança de patamar, óbvio, mudança de patamar no mercado da bola, mudança de patamar financeira, mudança de patamar em relação ao calendário que se disputa, sabe? Mas a gente fala em mudança de patamar também nas quatro linhas. E desde 2016, onde o Atlético faz um ano muito bom conquistando o título paranaense, se classificando pra Libertadores, disputa a Libertadores de 2017 e se classifica num grupo muito disputado, tendo uma noite de Copa. Faz parte dessa construção as grandes noites vividas. E o milagre de Apoquindo é uma grande noite vivida. Independente dos personagens um pouco aquém do que a torcida do Atlético vem se acostumando. Carlos Alberto, Douglas Routinho. Mas aí em 2018 vem o título da Sul-Americana com grandes noites extremamente inesquecíveis. O confronto contra a Bahia, goleada contra o Penharol, que a gente enfrenta essa semana. Os confrontos contra o Fluminense, o domínio absoluto que o Atlético tem no Maracanã, sabe? A própria final contra o Júnior. Quem vai esquecer um dia do pênalti de barreira, gente? Aquilo ali, você passa de degrau em degrau, você começa a olhar pra baixo e vê que alguns clubes estão ficando e você tá subindo, sabe? Aí em 2018 teve essa situação, 2019 Copa do Brasil, onde o Atlético sai derrubando um por um, pau, pau, pau. Primeiro cai o Flamengo, depois cai o Grêmio, depois cai o Inter. Num momento que o Atlético é lotado de soberba. Mas não soberba do clube, soberba de quem tá em volta, entendendo que o Atlético é menos merecedor do que as outras instituições. Mas a competitividade nunca deixou de estar ali, sabe? 2021 ano a quem, mas mesmo assim disputa Libertadores, compete com o River, se classifica num grupo muito complicado, é campeão paranaense, por um ponto fica fora da Libertadores. Mas em 2021 a gente volta a estar em grandes semifinais, grandes jogos que fazem parte dessa construção, fazem parte dessa nova era do Atlético, que é realmente um momento muito vencedor. Então acho que a competitividade ela tá entrelaçada nas nossas últimas temporadas, sabe? E eu acho a pergunta muito importante a se fazer pra gente entender nessa semana o que vem acontecendo nesses últimos anos, mas também entender o momento do Atlético. Por que o Atlético é extremamente competitivo? E cara, olhando pra trás, eu destaco dois pontos, assim, que acho que são mais relevantes dentro desse cenário, tá ligado? O primeiro, tranquilidade pra trabalhar. O Atlético é um clube que hoje, ele vive uma linha tênue entre ser extremamente fechado e falta diálogo com a sua torcida. Algo que eu acredito que faça muita falta até pra ter o torcedor mais ao lado do clube, sabe? A torcida do Atlético é uma torcida muito apaixonada que poderia estar mais presente, ser um fator mais desequilibrante do que já é, caso pudesse estar no estádio, caso pudesse ter voz mesmo, sabe? Então, do outro lado dessa linha tênue, a gente vê um Atlético passando tranquilidade pros jogadores. O Atlético pode não ter o melhor elenco. Eu acho que em poucos momentos dessas temporadas que a gente listou, a gente vê um Atlético se superando em relação aos seus rivais. Mas é um elenco que tem muita tranquilidade pra trabalhar. É um elenco que tem paz. É um elenco que, óbvio, a pressão existe em alguns momentos, a pressão é muito alta. Mas não tá do mesmo patamar que outros clubes, onde a pressão é extremamente fora, assim, de qualquer imaginário. E quando eu falo pressão, eu não tô querendo dizer sem pressão do torcedor. Torcedor do Atlético é exigente, torcedor do Atlético pressiona. Mas a pressão de tá com o salário atrasado, a pressão de não saber onde vai treinar, a pressão de ter protesto quebrando o carro de jogador, Isso são fatores que não deveriam acontecer no futebol e o Atlético não deixa que aconteça, né? Então, no final das contas, acho que é um fator que possibilita o Atlético estar sempre brigando. E óbvio que o outro ponto é em relação ao olhar pro mercado. O Atlético tem um olhar muito certeiro. O Atlético evita gastar muito pra gastar certo. Então, desde 2016, contra os jogadores, o Atlético não foi extremamente pontual e conseguiu fazer com que rendesse muito em cenários que talvez eles não estivessem rendendo tanto. Eu vou pensar em alguns. Bruno Guimarães, o próprio Rafael Veig, que tem uma passagem muito boa por aqui. Nesse próprio elenco atual mesmo, o Abner é um grande achado. O Nicão é um cara que vem acompanhando desde antes, mas faz parte dessa trajetória vencedora. O Thiago Heleno também, se eu não me engano, chega lá em 2016 e vai muito bem e consegue se estabilizar ao ponto de ser ídolo, sabe? Sem contratações de muito luxo, sem contratações de muito peso, mas contratações de jogadores que sempre buscaram e quiseram muito estar em evidência, quiseram muito estar disputando as principais competições. Eles sabiam que pra isso só dependia deles, dependia do projeto esportivo Clube Atlético Paranaense. Ah, Thiago, mas o Atlético não tem projeto, blá, 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 blá. Rapaziada, eu vou ser bem sincero pra vocês. Cara, quem não tem projeto são os clubes que a gente vê sendo uma bagunça total. O Atlético, ele tem um projeto, você pode concordar ou não concordar. Mas já falamos da parte histórica. Agora, do momento atual. Por que eu acredito que a gente entre no jogo contra o Penharol? Tranquilo, sabendo das nossas responsabilidades, sabendo da missão que a gente tem, mas tendo total noção também de como é difícil bater o Atlético. Eu acho que em vários pontos o próprio Atlético sabe quanto ele é um time totalmente cascudo. Eu acho que o primeiro ponto a se destacar vem dessa sequência de temporadas realmente onde os jogadores foram amadurecendo, onde os jogadores foram desenvolvidos tecnicamente, mas também mentalmente pra encarar esse tipo de situação e é muito relevante, sabe? Essa bagagem, esse histórico. Se a gente pegar, basicamente todos os jogadores titulares do Atlético já viveram grandes noites. Santos não precisa nem falar, Thiago Heleno não precisa nem falar, o próprio Zé, que é um zagueiro mais novo, mas tem um histórico muito significativo com a camisa do Atlético, sendo campeão de Sul-Americana, sendo campeão paranaense. Pedro Henrique também é um cara que não só no Atlético, mas no Corinthians também já viveu grandes momentos. Aí você tem Abner, que é jovem, mas, por exemplo, já disputou uma Libertadores. O Eric, que é jovem, mas já estava ali em vários momentos. O Eric já jogou na bomboneira contra o Buca. Então, quanto mais pra frente a gente for, mais bagagem a gente vai vendo e isso realmente ajuda. Eu acho que ter profissionais qualificados, não só dentro de campo, é muito importante também, sabe? Então, quando eu falo de profissionais qualificados, eu estou tentando personificar mais no senhor Paulo Ture, que é um cara que, sempre que assume o Atlético, traz um estilo de jogo que, às vezes, é polêmico, que, às vezes, é realmente muito discutido por parte da torcida, mas é um estilo de jogo que traz muita disputa, os jogadores se entregando a cada momento, uma postura condizente com o que a torcida do Atlético gosta de ver, sabe? Usando o linguajar mais pobre do futebol, a torcida do Atlético gosta de ver raça. E o modelo de jogo do Alto Ori, se não tiver raça, não, vai, tá certo, não, tem jeito, sabe? Então, no final das contas, eu acredito que a gente olha pra um lado, olha pro outro, vê jogadores cascudos, vê profissionais realmente capazes de dar essa sustentação. E também, cara, no final das contas, um trabalho de um Atlético que tem um bom elenco, tecnicamente, não só ligar essa parte da dedicação, da garra, da raça, mas um elenco que sabe jogar bola, um elenco que tem peças e valores como Nicão, como Terence, como Abner, como Christian, como Bissoli, em outros momentos já teve Rony, Marco, Pruno, sabe? O Atlético tem grandes jogadores vestindo a sua camisa. Então, pra gente falar de competitividade e não ser algo esporádico, ah, em uma temporada o Atlético foi muito competitivo. Não, em uma sequência muito grande, o Atlético vem sendo extremamente competitivo, sabe? E é por isso que eu fiz esse tá ligado pra vocês, pra tentar responder. Quero que vocês me ajudem também, dizendo o que vocês acham que faz o Atlético se sobressair. Muita gente pode lembrar da Arena, que realmente era um fator extremamente desequilibrante quando o Atlético jogava lá. E eu não estou falando da grama sintética, e sim do apoio da torcida, que eu espero que em breve esteja ajudando o Atlético, porque é realmente uma fonte de ajuda muito considerável, sabe? Muita gente pode falar da administração, Mário Celso Petralha, que é quem realmente possibilita todo esse cenário de tranquilidade, de um projeto mais capaz de nos oferecer muitos valores que eu acho que são importantes e estão em falta hoje no futebol. Muita gente pode relembrar de ídolos como o Lúcio, como o Thiago Nunes, que foram personagens muito importantes, muito vencedores. A mentalidade que o Lúcio trouxe realmente foi um diferencial nessas últimas temporadas. Eu não tenho problema nenhum em afirmar isso. Também você tem o Thiago Nunes sendo extremamente decisivo, numa situação que o Atlético faz uma aposta. Óbvio, é um clube que ainda aposta muito, é um clube que ainda não está competindo financeiramente com os outros do Brasil, mas dentro de uma segunda prateleira e eu acredito que dá para falar que o Atlético é o time que melhor faz futebol no Brasil, sabe? Então esse vai ser talvez até o título do vídeo. Estou pensando aqui agora. O Atlético é o time que faz o melhor futebol... Não. O Atlético é o time que melhor faz futebol no Brasil. Essa é a frase, né? Que faz o melhor futebol no Brasil, porque aí também acho que não. Mas quero que vocês deixem um comentário, e quero saber de vocês como vocês enxergam tudo o que acontece nessas últimas temporadas no Atlético e o sentimento de vocês ao chegar em um jogo como esse. Eu acho que outros torcedores de outros clubes sentem muito mais nervosismo que o próprio torcedor do Furacão, que está cada vez mais acostumado, está cascudo. E, obviamente, isso significa uma mudança de patamar e um crescimento muito significativo do Clube Atlético Paranaense. Valeu? Tamo junto, né, rapaziada? Tchau, tchau.